Já estamos de volta ao vivo com o Bando Cidade, obrigado pelo carinho da audiência, sexta-feira, 28 de junho, 2024, passa rápido, né? Há 37 anos eu tava ali nascendo, era uma criança inocente, né? Não tinha boleto pra pagar, nem preocupação antes de dormir, era tão tranquilo. Mas enfim, os anos se passaram e aqui estamos nós. Ó, bora continuar com o Bando Cidade que a partir de agora acabou, acabou. Quem já fez, fez, quem não fez não vai fazer mais nada, né? Porque sexta-feira daqui pra frente, meu amigo, é só alegria. E principalmente, melhor que tudo, aqui você não paga cover artístico e não paga 10%. Ô tia, só pode tomar uma mais tarde. Enquanto isso, abre a porta do boteco, por favor! Tá começando o nosso Boteco da Sucesso toda sexta-feira aqui no Bando Cidade. A gente abre um espaço pra descontrair um pouquinho, pra se divertir um pouco e pra poder também trazer moda boa. E hoje nós vamos receber aqui pro Boteco da Sucesso a Camila Leão. Tudo bem, Camila? Tudo bem, você? Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com você. Coisa boa ter você aqui com a gente. A Camila, muita gente com certeza vai lembrar. Você começou a carreira, você fazia dupla com a sua irmã, né Camila? Isso, nós somos gêmeas, éramos uma dupla, Natália e Camila. A dupla acabou fazem 12 anos já, você tá falando aí. O tempo tá voando, o tempo tá passando, a gente tá ficando velha também, viu? Rápido, né? Mas aí agora você decidiu voltar com carreira solo. Com o projeto Camila Leão nos bares, tudo a ver com o seu Boteco aqui, tá trazendo uns modão aí pra vocês. É que o povo gosta, né? Principalmente o goiano. Ontem eu tava em Mineiros, apresentando o show do Isairo Rodolfo e da Manu Batidão. E todo mundo gosta muito do show da Manu Batidão, animação e tudo. Mas quando começa o Isairo Rodolfo, que começa a tocar as modas, você vê que o povo fica mais doido ainda. O povo gosta demais. O povo gosta do modão, não tem jeito, não dá pra separar isso, né, do goiano. O goiano ama o modão. É, tá no sangue. E esse projeto, então, Camila Leão nos bares, já é uma prova do que é bom mesmo no nosso goiano, né? Exatamente, exatamente. Bora conversar isso, então? Vamos lá? Um pouquinho do que é o projeto? Vamos lá. Senta aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está indo água abaixo Se deixar vira relax Temporal apaga o fogo Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir E aí? Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e não liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego Essa você sabe, hein? Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão E aí, ó Decida Se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não tô aguentando Decida Oh, pare de uma vez Com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Eita, nós! Aí já abriu o boteco com chave de ouro, né? Nesse momento os garçons já tá tudo perdido Porque é tanta gente querendo Traz pra mim, traz pra mim, traz pra mim Com modão desse Que aí é difícil, né? Ó, vamos falar da Impacto Prime aqui A gente já vai voltar com moda A Impacto Prime tem tudo que você precisa Olha só na tela Essa loja é incrível Preparada pra atender você E todo mundo que quer cuidar bem do carrão, né? A Impacto Prime tem o cuidado que você precisa Lá na Impacto Prime tem pneu aro 13 Pneu aro 14 Pneu aro 15, 16 Tem correia dentada Tem pastilha de freio Tem tudo que você precisa Pra deixar o seu carro bem alinhado E já preparado pra poder pegar a estrada Quem vai viajar tem que viajar com segurança Você não vai carregar a sua família De qualquer jeito, né criatura? Tem que cuidar direitinho E a Impacto Prime vai te ajudar A fazer tudo isso Vai lá pra Impacto Prime Também tem muita promoção Pneu aro 13 A partir de R$ 237,50 Você não tá vendo nada errado não É que eu tirei a gravar Pneu aro 14 A partir de R$ 247,50 Pneu aro 15 A partir de R$ 277,50 E pneu aro 16 A partir de R$ 307,50 Parcele até 10 vezes sem juros E ainda o melhor Você liga no 0800 R$ 277,50 Agenda o seu horário Faz a sua avaliação do seu veículo O orçamento Ou então se você quiser Já pode agendar Pra fazer aí também o serviço É bom ou não é? É maravilhoso Só podia ser com a Impacto Prime Pessou pneus? Pessou Impacto Prime Vamos pro intervalo agora? É? Então tá Então vamos pro intervalo cantando Pode ser? Vamos? Eu adoro música Vamos com a Camila Leão Cantando pra gente aqui Camila Leão com a gente Hoje no Boteco da Sucesso Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim Vê se me esquece E some Se eu te ver de longe Vira a cara Finge o que não vier Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo nem dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De quê? De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Vem lá no fundo Vem lá no fundo Vem lá no fundo Vem lá no fundo Vem lá no fundo